Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Você tem zíperz aí na sua casa, zíper neste modelo, ou mesmo zíper em metro? Se você tem, hoje nós vamos fazer uma peça bem legal, esse modelo de peça bem antigo, feito somente com zíper. Isso mesmo, a gente não gasta nada a mais além do que o zíper pra fazer essa peça. Muita gente já deve ter visto em alguma época da vida as bolsinhas feitas somente com zíper. E hoje nós vamos fazer um modelo. Eu vou utilizar aqui vários tamanhos pra você ver o tamanho que fica essa peça depois de pronta, feita apenas com esse zíper. Se você gosta desse tipo de passo a passo, com peças rápidas, com poucas costuras e quer mais, já deixa aqui seu comentário, mais peças fáceis, que eu vou trazer mais pra você. Vou começar aqui, utilizando este zíper comum. A medida deste é 40 cm. Este daqui é um zíper de 40 cm. Então, você vai saber o tamanho final da peça, utilizando este zíper aqui. Vou marcar aqui 5 cm. A partir dessa parte da trava do meu zíper. 5 cm. Estou riscando aqui com o lápis disso, pra ficar mais fácil pra você ver. Eu vou dobrar. Dobrei, vou passar uma costura. E vou costurar unindo até passar essa trava, né? Que nessa trava aqui eu não posso costurar, senão eu quebro minha agulha. Eu vou até passar ela. Passei minha trava. Vou virar aqui o meu zíper, acompanhando, ó. Fazendo bem devagar pra todo mundo conseguir pegar aí o passo a passo. E viro novamente. E aqui, conforme você vai costurando, você vai ver que tá se aproximando do final do seu zíper. Quando chegar aqui no final, você vai dobrar esse daqui que sobrou. E vai encontrar... Aqui com o final do zíper. E vai virar pra cima esse acabamento. E continua a costura. E aí, coloca ele aqui bem juntinho. Pronto, costurado. Agora aqui nós vamos desvirar... Esse cantinho rosa. Somente uma costura, sim. Somente uma costura, uma única costura. E daqui você pega e vai puxando. E aí, você vai virar. Empurra bem o cantinho. Que é pra ele virar. E aí, eu vou virar pra parte de trás. E aqui está. Uma pecinha simples. Porém, de utilidade. Aqui você faz um porta-moedas. Veja só. Que fácil de ser feito apenas utilizando o zíper. Medida final. Lembrando que esse zíper que eu utilizei aqui foi um zíper de 40 cm. Dobrei com 5 cm. O final dele ficou com 6,5 por 5. Aqui você pode pegar uma argolinha de chaveiro. E colocar. Aqui um chaveirinho porta-moedas. Aqui dá pra você guardar as suas moedas aqui dentro. De uma forma super fácil. Ou mesmo utilizar aí no seu ateliê. Pra guardar bobinas. Alguma coisa. Alguma caixinha de agulhas. O que você preferir. Aí no seu ateliê. Vamos fazer novamente com um zíper um pouco maior. Pra ver como fica o resultado. Neste daqui. Eu peguei um zíper. De 65 cm. Neste zíper. Eu vou abrir. E vou dobrar. Vou fazer ele aqui também com 5 cm. Vou fazer ele com 5 cm. Contando a partir dessa trava. E vem costurando. Aqui eu vou virar o meu zíper. E viro novamente. Mais um ponto. E viro. E venho costurando. Os dois juntos. Nesse zíper nós dobramos 5 cm. Então, eu aqui. Eu vou tirar a metade. Que vai dar 2,5 cm. Nesses 2,5 cm. Eu vou sair aqui com o meu zíper. Pra ele não ficar torto. Eu tiro exatamente 2,5 cm. E vou tirar também. 2,5 cm. Aqui do outro lado. É só você encontrá-los. E juntar. Ele aqui pra fora. Aqui é onde você vai sair com esses zíper. Você vai encontrar. Os dois. Pode passar a costura aqui juntinho. Não tem problema. E acaba de costurar. O restante. Feito isso. Você vai desvirar. Os cantinhos. Essa dobra aqui a mais. É pra ele não ficar torto lá no final. Você vai ver. Aqui você vem. Fechando. O seu zíper. Essa parte que sobrou. Você pode cortar. Cortar e selar. Essa parte aqui você corta. Que não precisa ficar sobrando, né? Só passa aqui pra ele não desviar. Aqui fechadinho. Pode pegar uma argolinha de chaveiro. E veja só. Um lindo chaveirinho. Aqui você pode colocar. Sua nota dobrada. Pode colocar suas moedas. E também pode colocar sua chave. Veja só. Este é ou não é o chaveiro mais fácil do mundo. Feito com apenas uma costura. Utilizando um zíper. Esse daqui nós utilizamos um zíper de 40 cm. E esse daqui um zíper de 65 cm. Aqui o tamanho final. Deste daqui ficou com oito. Oito por cinco e meio. O que você achou? Gostou da nossa dica de costura de hoje? Se você gostou já comenta aqui. E não esquece de deixar o seu comentário. Me dizendo se você quer mais peças fáceis. Com poucas costuras. Se você gosta desse tipo de conteúdo. E quer mais já deixa aqui o seu comentário. Ah lembrando que nós já passamos de 30% dos bilhetes vendidos. Do sorteio da máquina e acessórios. E hoje é o penúltimo dia. Pra quem quer participar do projeto Bolsa México. E hoje é o penúltimo dia. Pra você que quer participar deste projeto. Pagando a metade do preço. Essa aqui é aula nova. Lá no projeto Bolsa Casinha. Então se você já faz parte do projeto Bolsa Casinha. Você não precisa pagar mais nem um centavo. Pra ter acesso a essa aula. Dessa peça maravilhosa. Mas se você ainda não faz parte do projeto Bolsa Casinha. E quer aprender a fazer essa peça linda. Aí no conforto da sua casa. Em duas formas diferentes de confecção. Hoje é o penúltimo dia pra você comprar esse projeto. Veja só como que ela é por dentro. Tem um bolso interno com zíper. Tem um bolso sem zíper. Essa daqui foi estruturada de uma forma diferente. Essa foi estruturada com EVA. E eu te ensino como fazer esse processo durante a aula. Veja só. Essa é mais no estilo de Bolsa Luxo. Toda firme. Tudo feito na máquina doméstica. Essa daqui foi feita sem EVA. Com manta R1. E utilizando vivo plástico na sua estrutura. Essa é toda embutida. E essa daqui por dentro foi utilizada o viés. Essas duas aqui são a Bolsa México. Porém com duas formas diferentes de fazer. Então se você quer aprender a fazer essa bolsa linda. Aí no conforto da sua casa. Com duas técnicas de costura diferentes. Pagando um valor bem pequenininho. O link está aqui embaixo. O cupom de desconto é Bolsa50. Aplicando esse cupom de desconto. Lá no link de compra da Bolsa México. Este projeto vai sair por apenas R$19,99. Mas corre porque é por pouco tempo. Essa promoção é válida somente até amanhã. Dia 30 de setembro de 2023. Após essa data. A bolsa. O projeto dessa bolsa volta para o seu valor normal. Veja só. Tudo feito na máquina doméstica. E o molde para imprimir. Está lá dentro da plataforma também. Se você gostou. O link de compra está aqui embaixo. Se você quer ter acesso a essa aula. e mais uma dezena de aulas. O link do projeto Bolsa Casinha também está aqui embaixo. Beijo. E eu te vejo na nossa próxima aula. E todas essas peças aqui que você está vendo. Já tem aula disponível lá no projeto Bolsa Casinha. Já são oito aulas maravilhosas. A começar pela aula da Bolsa Casinha. Que é essa bolsa linda. Onde nós fazemos. Te ensino a modelagem. E a confecção de toda essa bolsa. De uma forma super fácil. Tem molde para imprimir de todas as peças. Tem a aula dessa bolsa. Tem uma aula completa de aplicação. Onde você vai aprender a aproveitar todos os seus retalhos. E criar lindas paisagens. Tem a aula da Bolsa Cúpula. Com molde dela em três tamanhos diferentes. Tem a aula da nossa shoulder bag. Maravilhosa. Que é o maior sucesso. Aqui ela possui um bolso. Mais um bolso interno. Bolso da frente. E a parte de trás. Ela possui esse bolso térmico. Para você colocar aqui sua garrafinha de água. Tem também molde para imprimir. Tem a nossa bolsa mochila. Que é uma bolsa maravilhosa. Super espaçosa. Para você fazer uma pequena viagem. Ou utilizar para ir para a faculdade. Para ir para a escola. Fazer algum curso. Para aquele passeio. Uma bolsa super espaçosa. E cheia de bolsos. Tem a nossa bolsa com compartimento. Que ela possui a parte de baixo. Separada. Que você pode guardar uma coisa embaixo. Sem misturar com a de cima. E a bolsa rosita. Essa bolsa linda. Super fácil de fazer. Toda feita na máquina doméstica. Utilizando o vivo. Te mostro todas as técnicas. Para aplicar este vivo. Tem também a necessaire rosita. Que faz conjunto com essa bolsa. Para você oferecer. Para todos os seus clientes. Tem ela feita no sintético. E ela feita no tricoline. Com tecido de forro. Então todas essas aulas. Já estão disponíveis. No projeto bolsa casinha. Essa é a sua chance de participar. Do sorteio máquina e acessórios. Este é o nosso sexto sorteio. No canal da rosa. Neste sorteio. São cinco chances de ganhar. Primeiro prêmio. Uma máquina 1522 RD da Janome. Essa máquina maravilhosa. Segundo prêmio. Kit com balancim. Botões e matriz. Terceiro prêmio. Mini ferro de passar. E mini tábua. Quarto prêmio. Kit patchwork. Quinto prêmio. Kit com alça. Ferragens. E zíper. Todos os prêmios ainda levarão. Mais dois metros de nylon acoplado. Então clica neste link. Que está aparecendo. Para adquirir o seu bilhete. O valor do bilhete. Apenas quatro reais. O sorteio será realizado assim. Que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. Estamos atualizando todos os dias. No canal da Rosa no YouTube. Música